Apesar de algumas câmeras instaladas pela cidade, os radares ainda não estão mutando os motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade permitido nas vias. No início desse ano, em matéria veiculada pela LFTV, foi dado o prazo para o dia 30 de maio, mas só alguns meses depois, os radares começarão a funcionar no município. De acordo com o secretário da CETOP, Capitão Olinto, o prazo para o início de funcionamento dos radares é dia 27 de setembro. Nós já temos 40 faixas de radares instaladas e essas faixas estão sendo aferidas pelo Ibametro, porque é uma determinação legal que todos os equipamentos sejam aferidos de seis em seis meses. Então, essa aferição está sendo realizada pelo Ibametro e a previsão dentro do protocolo que foi exigido é do funcionamento efetivo a partir do dia 27 de setembro. Ainda segundo o secretário, a CETOP fará uma campanha de alerta aos motoristas, informando que as vias passarão a serem fiscalizadas. Faremos uma grande campanha informando a população que a via já estará sendo fiscalizada eletronicamente, justamente para as pessoas se prevenirem e passarem a respeitar mais ainda a velocidade da via com o fito de salvar vidas.